Pabiano Tailandense Produções Nessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Em nome do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão pra não ter fim Não se acende o olhar A cada vez o seu Éterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor Éterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Pabiano Tailandense Produções Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós deixou o primeiro de sonhar Aleluia Quero te dizer amor Nessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Em nome do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão pra não ter fim Não se acende o fim Não se acende o olhar A cada vez o seu Éterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor Éterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada